A cena não parece deste século, pelo menos não no Brasil de 2022, mas a imagem é da semana passada. A carroceria de um caminhão tomada de gente e mercadorias na GO241, uma rodovia estadual no município de Cavalcante. Observe que todos os passageiros são negros. Essas pessoas moram na região dos Calungas, descendentes de escravos que ocupam uma grande área no nordeste do estado. Riquíssima em recursos naturais e carente de quase tudo. O Pau de Arara é o único transporte público até Cavalcante. Todo domingo tem esse transporte, é uma vez por semana. E é o único meio de transporte que tem para a população. Que tem que ir na cidade fazer as compras, buscar, e no caso é um caminhão disponível. Tem que ir as pessoas junto com o animal, junto com combustível, com bujão de gás, e em estrada muito perigosa. É serra, é estrada na época de chuva, é barranco caindo. É muito perigoso e as pessoas transportadas na chuva, mulheres com criança de colo, mulheres grávidas, idoso, criança. Esta mulher que não quer se identificar diz que sempre foi assim. Há muito tempo, desde que eu entendi por gente, nós andamos em um Pau de Arara, um caminhão, lotados de coisas. Aí as pessoas vêm para comprar comida e não tem outro meio de transporte para levar comida, para levar as coisas. Então tem que ir junto com a gente no mesmo caminhão. A GO241 é uma rodovia grande que liga o oeste de Goiás, na divisa com o Mato Grosso, ao leste, perto da Bahia. Tem trechos asfaltados e outros não. Na região dos Calungas, são cerca de 200 quilômetros só de estrada de terra. E agora, no período chuvoso, fica assim. Pura lama e atoleiro. Cavalcante até o povoado do Vão do Moleque. Mas além do Vão do Moleque, tem outros povoados também, até mais distantes. No caso da Capela, no caso do Vão de Almas, que já fica no município de Monte Alegre. Mas é toda a região ali do estado que está abandonada. Precisa de, pelo menos, uma infraestrutura básica. Ponte, pelo menos. Lá é serra. Sobe e desce serra. De um lado é serra, do outro é barranca. É extremamente perigosa. Em quase toda a viagem, os passageiros precisam descer do caminhão para arrumar a estrada, no braço e na enxada. Às vezes, o pau de arara atola e não sai do lugar. As pessoas precisam seguir a pé. Nós andamos 140, 140 e poucos quilômetros para chegar até na nossa casa. Quando é tempo de chuva, é muito sofrimento, porque as estradas são ruins, muito ruins. Os calungas acreditam que, com uma estrada melhor, mereceriam pelo menos um ônibus, um simples ônibus. E a cena do pau de arara voltaria para o século passado, de onde nunca deveria ter saído.